Eu tô aqui de volta no Slender, yes! E agora a qualidade um pouquinho melhor, eu acho que está, porque eu não tava sabendo como gravar essa porcaria direito. E o vídeo saiu todo torto, não entendi o que aconteceu e etc. E foi. Enfim, vamos prosseguir. E eu vou zerar esse jogo aqui, só que eu não vou gravar ele completo não, vou gravar a hora que eu quiser. Então eu vou continuar daqui, foda-se. Ok, eu tenho que entrar aqui, eu já terei, então eu conheço tudo, então eu nem vou falar nada, eu só vou continuar onde eu tenho que continuar. Eu vou continuar aqui, não vou pegar papel nenhum, que se dane, a não ser desse tal de Charlie Manson. É, Charlie Manson, Manson Jr. Desaparecido. E agora eu estou mais calmo, pois... Eita, olha, 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 olha. Pô, eu tô jogando jogo de dia, o que eu fiz que eu gravei, eu gravei o jogo nas... acho que era duas da manhã quando eu comecei a gravar. E alguém comentou no meu vídeo. Parece que eu tô gravando esse aqui umas duas da tarde agora, e alguém comentou e apagou o comentário. Eu não entendi o que foi, mas tudo bem. Enfim, de qualquer jeito, vamos continuar. Aqui é a minha... o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que ligar seis geradores. Então eu vou ligar os seis geradores, ok? Legal, primeiro. Vamos lá. E aqui é aleatório. Pode ter gerador, tipo, aqui, mas tem vezes que não pode ter aqui. E vai vir um bichinho atrás da gente. Ó, não tem dessa vez, dessa vez... Geralmente pode ter dois geradores, um ali e um aqui. Dessa vez não teve nenhum. Olha que bacana, né? Epa, 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 calma aí! Eu abri... As configurações da Steam sem querer. Mas beleza. É, vamos continuar. A lâmpada ali. Geralmente sempre tem um gerador aqui, é impossível que não tenha, sempre tem. Olha que legal, eu tô gravando um vídeo e não tem dessa vez, enfiaram no cu o gerador e não tem. Sempre tem um aqui, nesse canto, embaixo. Hoje não teve. Agora tem aqui em cima. Aqui é difícil ter. Vocês veem como a situação é fodida nesse jogo, velho. Mas vamos prosseguir. É... Deixa eu ver... Ah, tem um aqui agora, que bom. Aí, ó, tá vindo. Tem bicho vindo. Vai ter... Então, olha a música mudando. Vai ter dois desgraçados atrás da gente. Um a pé e o outro teleportando. O Xander usa hack, nem esconde, cara. Isso que é incrível. Não sabe brincar. Olha esse jogo, que esse jogo é muito mal otimizado, cara. Olha essa bosta. Tá dando uns like, cagado. O cagado do caçamba. Tem ninguém atrás de mim, não. Não. Ok. Aqui, às vezes, tem o gerador. Às vezes... Olha, tem, tem. Eu espero não tomar um susto, porque eu não tô com o headset numa posição muito... Olha, 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 olha. Numa posição muito confortável na cabeça. Tô com medo de jogar pra trás e ele cair na cabeça, sinceramente. Tá, eu vou ter que descer. Faltar mais dois. Não, não. Ok. Eu pensei que eu tinha ouvido mensagem no celular. Não ouviu... Olha ali, olha ali, olha ali. Ele já me viu, ele já me viu. Cadê? Tem aqui? Não tem, não. Preciso de gerador, cara. Não tem gerador aqui. Bota dois. Vamos lá. O modo certo é eu gravar isso aqui de webcam, mas eu não quero mostrar a minha cara. Eu não quero mostrar a minha beleza pra vocês. Não vai ser mesmo. Ó, mais um, mais um, mais um. Mano, não vem atrás de mim, não vem atrás de mim, por favor. Não vem, não vem, não vem. Porque se ele me pegar por trás, eu vou morrer ali e vai ser desconfortável, porque... Já disse tudo. Mano, eu tô com a orelha coçando. Ah! Sai! Falta mais um, mais um, mais um. Eu tô dando a volta, por acaso? Eu tô dando a volta, hein? Se ferrar... Ai, peraí, eu vou coçar a orelha. Ai, meu Deus. Mas voltei. Ok, vamos lá. Vamos prosseguir. Desce, desce. Cadê o bichinho, cadê o bichinho? Tá por ali. Falta um gerador. Vamos lá. A ver se eu faço aqui de primeira. Mano. Ai, que susto! Filha da puta! Meu Deus. Vamos ver se tem gerador aqui nessas partes. Aqui? Não? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Sai de mim, demônio! Aqui, 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 aqui. Pronto, 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 pronto. Agora eu posso ir embora. Posso ir embora. Cara, eu tô com uma dor na orelha. Não sei o que que é. Tipo, dor na cartilagem. Vambora, 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 vambora. Olha os lags. Olha essa porcaria. Olha essa porcaria lagando. Que merda. Que PC. Eu também sou um pente de memória, velho. Eu moria. Velho pra caraca, velho. Eu tenho que dar um upgrade nessa porcaria de computador. Passei. 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 Acabou. Fácil. Fácil demais. Nha. Vamos prosseguir, então. Acabou. Vamos prosseguir.